Oi, 7º ano, continuando aqui de onde a gente parou, vamos falar um pouco agora sobre o desequilíbrio ecológico, bem como a ação do homem, que é uma continuação do que a gente viu na aula passada. Eu trouxe para vocês nesse quadro os principais fatores que colocam o nosso planeta em risco, que eu citei na aula passada, falando para vocês um pouco sobre os principais fatores. Eu citei aqui como, são a poluição, poluição tanto do ar, poluição do ar, poluição do solo, a extinção de espécies, porque quando a espécie de animal, de vegetal extinta, acaba que alterando o equilíbrio ecológico de determinada área. O desnatamento, justamente por causa da destruição do ar, que é de vários animais, esgotamento dos recursos naturais, principalmente os recursos naturais não renováveis. Então, uma pequena frase aqui desse oceano e pesquisador francês, para a gente repetir um pouco, ele diz o seguinte, Hoje em dia, o ser humano apenas tem diante de si, três grandes problemas que, ironicamente, foram provocados por ele próprio. A superpopulação, o desaparecimento dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, vistos sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação. Porque, segundo esse pesquisador francês, a forma de nós superar, a gente superar esses três problemas provocados por nós mesmos, seria a nossa, deveria ser a nossa mais profunda motivação, justamente para que a gente reparasse, para que a gente repare esses danos que temos causados na natureza ano após ano, que seriam os três problemas que ele citou, a superpopulação, o desaparecimento dos recursos naturais, que eu vou mostrar para vocês, que tem a ver justamente com a superpopulação e, consequentemente, a destruição do meio ambiente também. A explosão demográfica humana. Vocês, em algum momento, vocês já devem ter visto em, acredito que em geografia é sobre o crescimento demográfico. Quando a gente fala em crescimento demográfico, nós estamos falando sobre a quantidade de pessoas, eu falo de a quantidade de pessoas que nós temos no mundo, por exemplo. Então, essa explosão demográfica aconteceu justamente por causa do aumento do número de pessoas no mundo, que tem a ver com dois fatores, o tamanho de população, com a taxa de mortalidade, que é em relação à quantidade de pessoas que estão nascendo, e a taxa de mortalidade, que tem relação à quantidade de pessoas que estão morrendo. Pelo próprio nome, já nos deixam delusir. Então, enquanto a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de mortalidade, nós temos um crescimento demográfico. Então, nós temos um aumento da população mundial. Então, essa explosão demográfica, que foi um aumento grande, ele foi ocasionário principalmente por avanços na medicina, e também os avanços na medicina e na revolução agrícola têm contribuído para o aumento da expectativa de vida. A gente tem relação à medicina, porque a medicina nos trouxe medicamentos, formas de prevenção de várias doenças, que alguns anos atrás matavam milhares de pessoas em todo o mundo. E também na questão da revolução agrícola, porque com o uso de alguns produtos na agricultura, aumentou-se também a produção de alimentos. Então, se o número de pessoas no mundo está aumentando, eu vou também precisar de uma maior produção de alimentos para que essas pessoas possam sobreviver. Então, a taxa de crescimento das populações não é a mesma em todas as regiões do mundo. Por isso, o aumento populacional pode ocorrer de forma indistível, conforme cada continente. Então, nós vamos ter continentes superlotados, países com quantidade de pessoas muito grande, como por exemplo China, países que precisam até, ou vão ver, precisam até fazer um controle sobre a quantidade de nascimento, já que a população já está muito grande, vamos ter países que não são tão... que a população não é tão grande assim. Com essa explosão demográfica, ao longo dos anos, consequentemente exigiu-se mais a maior demanda na produção de alimentos e produção agrícola. Como eu acabei de falar para vocês, se tem mais pessoas no mundo, eu vou precisar também produzir mais alimentos para que essas pessoas possam comer, para que essas pessoas possam sobreviver. Com isso, a necessidade de mais áreas de agricultura, levar à distribuição de florestas, já que eu vou ter que produzir mais, logicamente eu vou precisar de uma área maior para que eu possa produzir mais. com essa necessidade, vai aumentar-se também a distribuição de florestas, o desaparecimento de algumas espécies, justamente porque essas florestas estão sendo destruídas, que é o local onde essas espécies habitam e se reproduzem. Vou ter também a degradação do solo, porque está se exigindo mais daquele solo, para que ele produza mais. Então, além da área aumentar a área de florestas, eu vou ter também que utilizar alguns produtos, como agrotóxicos, como os famosos defensivos agrícolas, que acabam de passar os danos degradando aquele solo. Em alguns casos, ele vai levar até a desertificação do solo. Aquele solo, quando a gente vê imagens de locais muito secos, que é aquele solo rachando, ali é o solo que a gente está sofrendo com o processo de desertificação, porque perdeu a água disponível para aquele ambiente, consequentemente, os nutrientes também estão praticamente escassos, justamente por causa dessa degradação. Então, com a explosão demográfica, com mais pessoas no mundo também, vai aumentar a demanda por produtos industrializados. Porque quanto mais gente também, quanto mais pessoas nós temos no mundo, mais essas pessoas também estarão necessitando de produtos que vêm das indústrias. Então, as indústrias, com isso, as indústrias vão passar a produzir mais, logicamente, que é o que elas querem. Então, vai aumentar também o consumo de energia, como eu falei na aula passada. Quando eu aumento o consumo de energia, eu vou estar aumentando também os recursos, vou aumentar também, vou precisar de mais recursos que são retirados na natureza para que a energia seja produzida. Se essa energia não vier de uma fonte inovada, então, eu vou estar utilizando um recurso, ele está exigindo muito um recurso que, que em um determinado tempo vai acabar. Então, mais hidrelétricas são construídas, modificando as paisagens naturais, comprometendo os ecossistemas, e também mais combustíveis são queimais, aumentando os níveis de produção. Além disso, mais gente, mais produção de resíduos também. Vocês podem, e não sei se vocês já, acredito que sim, a maioria já andou, por exemplo, em uma flecha, por exemplo. Vocês podem observar, quando tem alguma flecha, no outro, quando você tira a última flecha, vocês vão acreditar que vocês nunca fizeram isso. Mas, se aconteceu, vocês podem observar que, no outro dia, o local onde estava acontecendo aquela flecha, a produção de lixo é enorme. Porque, onde tem gente, onde tem gente, tem produção de lixo. Quanto maior o número de pessoas, maior também vai ser a produção de lixo, porque aquelas pessoas vão utilizar, vão precisar de produto, vão comprar alguma coisa para comer, para beber, e acabam jogando, acabam produzindo mais, lixo, e acaba que esse lixo também, esses resíduos sólidos, aliás, eles são jogados na natureza de forma inadequada. Então, o aumento do número de resíduos, são acumulados inadequadamente nos lixões, já que os lixões, pelo menos a realidade do nosso país, é a principal forma de destinar os resíduos sólidos que são produzidos pela população. Então, com o aumento de resíduos sólidos nos lixões, aumenta-se também a proliferação de vetores causados de doenças, porque aquele lixo vai atrair animais. Esses animais, muitos deles, são vetores de algumas doenças que podem ser transmitidas para as pessoas, e levar certos problemas à população, de uma forma geral. Contaminação do solo, porque o solo que está abrigando a quantidade de lixo enorme desse jeito, consequentemente, ele vai estar também perdendo a sua produtividade, perdendo seus recursos, está sendo destruído. E a contaminação também da água e do ar. Como eu falei também, esse lixo, ele produz, a decomposição desse lixo, como o passado tem, ele vai produzir gases que são jogados para a atmosfera, causando fedor, justamente por causa desses gases. Então, esses gases que estão poluindo aquele ambiente, e a água também, nem só o que eu acho que possa estar abaixo desse solo, também será contaminado pelo churinho. Que é um lixo produzido a partir da decomposição desse resíduo solo. Esgotamento dos recursos naturais. A água, o petróleo e outros recursos minerais tendem a se esgotar ao longo do tempo. A poluição compromete a peste e a qualidade de vida. A questão desses recursos é que exige-se cada vez mais a utilização desses recursos. Então, ele está diminuindo. E também a questão da poluição que, no caso da água, acaba que alguns rios, por exemplo, contaminados, acaba que aquela água não fique imprópria para o consumo até mesmo dos animais. Então, diminui-se, diminui-se ainda mais. Mas a disponibilidade, aquele recurso, já que ele não será mais utilizado por causa justamente dessa poluição ou contaminação. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre poluição e contaminação. Aqui, a imagem só mostra o exemplo de uma árvore que tem um pulso de água e ao redor, próximo desse pulso de água, uma grande quantidade de lixo contaminando e poluindo esse ambiente. E a intervenção humana na natureza vai provocar alguns problemas, como a poluição ambiental do ar, da água, do solo, por exemplo, podem afetar vidas de muitas espécies e provocar alteração no seu habitat, como ele tem para a biodiversidade. Quando o habitat de algum animal, ele é destruído, como eu acabei de falar também, destrói-se também o ambiente que aquele animal utiliza para se reproduzir. Então, alguns dias atrás, eu acompanho a questão das queimadas no Pantanal, estava passando a questão de uma equipe de não denunciar de bombeiro, mas que estava trabalhando justamente na questão de ajudar uma espécie de animal, uma espécie de árvore, na questão do seu habitat ter sido destruído e ele não estava tendo mais um ambiente para produzir, para pôr os seus ovos. Então, quando um animal, por exemplo, não tem mais um ambiente pôr os seus ovos, aquela espécie está sendo ameaçada, a sobrevisa àquela espécie acaba sendo ameaçada. A poluição do ar, nós temos a poluição do ar que afeta a passagem dos raios solares quando ele sempre é da alteração dos feitos. Aqui um exemplo, os maiores problemas da poluição do ar, nós temos a questão dos gases, a fumaça é contaminada por vários tipos de gases que vem das indústrias e acaba sendo jogada para a atmosfera e também a questão dos automóveis que utilizam os combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo e que acabam liberando alguns gases de óxido de carbono, óxido de carbono, e para a atmosfera contaminando também o ar. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de poluentes do ar que a gente pode só observar. Os mais conhecidos, nós podemos observar as partículas de suspensão que são algum coelho ou fumaça que nós podemos observar, eles são partículas que estão suspensando. Aquelas partículas nós podemos encontrar vários tipos de substâncias, compostos urbanos esvolados, que são substâncias como a gasolina, álcool e vários outros produtos voláteis que acabam, podem acabar também contaminando o ar. Gás carbono, monóxido de carbono, que podem vir da queima dos combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo, e também os sócios de nitrogênio e enxofre, que são os responsáveis, que podem ser emitidos para a atmosfera pelas indústrias, por exemplo, e que acabam sendo responsáveis por a questão das chuvas ácidas. Chuvas ácidas, é isso. Então, concluímos aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade.